O que você senta? Vamos lá fazer o caputinho. Eu me senti usado agora pela mama. Eu não me senti a gostar do caputinho. Ela vai mostrar o vídeo nesse horário da... E aqui ela fez uma sagem na nuca, eu não quero nem ver esse vídeo. Eu não sei nem que vídeo é. Agora ó, vou dizer uma coisa. Posso te perguntar uma coisa antes? Faz uma olhinha pra mim, Gabi? Me dá meu celular, por favor, pra eu pegar a receita. Eu posso te perguntar uma coisa antes? Você tem certeza que tá tudo inteirinho, que nada vai quebrar no meio que nem na semana passada? Eu tenho certeza de uma coisa. Foi um acidente na semana passada. Começo do programa eu disse, eu não fiz essa receita nunca. Essa receita é da minha família. Ela é de uma amiga nossa, chamada Cláudia. Um beijo pra você, Cláudia. A gente é cobaia? Não, então é assim. E a Cláudia, eu vou esquentando o leite enquanto isso. E a Cláudia, eu vou pôr um pouco de leite pra aquecer, tá? E a Cláudia ensinou a gente a fazer essa receita, porque ela levou uma vez lá em casa, lá no sítio, a gente gostou bastante. A minha irmã, Karen, sempre faz. E na minha família é assim. Leite integral ou desnatado? Desnatado pra gente não engordar. Quando uma pessoa faz uma receita e dá certo, a gente deixa aquela pessoa como a incumbida dessa receita. É. Entendi. Entendeu? Na festa de fim de ano, faz aquele prato. Mamãe já sabe como é, porque ela já foi lá em casa. Então, essa receita ficou com a minha irmã, Karen. Não, eu vou esquentar a água aí. Vai esquentar a água aqui? Então, ficou com a minha irmã. Então, é o cappuccino da Karen. É. Mas você falou que o leite pode ser desnatado, mas você falou que é cremoso? Não vai ficar mais ralinho? Não, não, não. A cremosidade vem daqui, ó. Ah, tá. Então, se não der lá muito certo, vocês me perdoem, porque é a primeira vez que eu vou fazer. Gente, é por baia. Ó, papel e caneta na mão, pra não ficar perguntando. Dez, o baia. É, amor, esse leite pode ser leite em pó. Pode ser o que você quiser, mamãe. Um leite, da sua preferência. O leite, na verdade, a gente só vai usar depois no final, porque vai ficar o cappuccino de um lado, cremoso, e o leite, que depois você vai juntar o cappuccino e o leite. Não pode ser qualquer tipo de leite, tá? Então, ó, a receita é o seguinte. São 50 gramas de café solúvel. Ah, deixa eu esquentando a água quanto isso. Espera aí. Deixa eu parar. Põe a pra ferver pra mim, mamãe. Você vai colocar água no leite, vai dar certo isso, menina? Não, não é no leite, você vai ver. Ó, 50 gramas. Gente, eu juro que estava... Viu? Sabe o que é isso? Você chegou entrando aqui e perguntando pra mim o quê? Se eu ia quebrar alguma coisa. Eu não, mas você já... Quebrei a tampa e o meu pé. Quebrei a tampa, vou tentar encaixar. E a senhora já chegou detonando o meu cappuccino, matei o bolo, que é bom, não chegou até agora. Calma, calma. Olha, climão. A gente tá sem cota de bolo essa semana, parece que vocês ajudam. Virou a fazenda aqui agora, gente. Climão. Fez, eu comei o bolo no café da manhã, no domingo. E era bom aquele, viu? Quantos pedaços de bolo você comeu lá no Geraldo? Você não fez a gente passar vergonha, não? Eu comi três. Eu fiz. Fez, três. Ela fez. É porque ele é zero açúcar e eu sou... Ó, 90%... Eu não vou usar a tampa, não faz nada. Ah, não? Tá bom. Vamos deixar... Vou dar pra Mariette a tampa. Ah, tá bom. Guarda a tampa, amor. Mas podia ser um chocolate de pó, dá na mesa. Vamos à receita, ó. 50 gramas de café solúvel, 500 gramas de açúcar, 3 quartos de xícara de chá de água fervente. A água tá fervente. Aí, a receita é essa. 500 gramas de açúcar? É, mas pode ser aquele que é igual ao açúcar? Pera um pouquinho. Não, é só açúcar. Da minha parte, eu acrescentei uma colher de sopa de chocolate em pó. Porque eu acho que se é cappuccino, tem que ter chocolate. Tem que ter. O chocolate não fazia parte da receita. Como chama a sua irmã? Karen. Karen, vem fazer aqui, né, gata? Você vai deixar ela fazer o negócio que ela nunca veio. No ar, ao vivo, a gente exigente. Vem aqui, amiga. Não, ela tá cuidando do meu sobrinho, Gustavo. Ela tá de licença de maternidade. É a mãe do Gustavo. Vamos ver, então. Beijinho, Gugu. Ó, então, o café tá na receita, o açúcar e a água. O chocolate é por minha cópia. Tá, mas escuta, não é muito açúcar, Ká, isso é pra um cappuccino? Você confia em mim? Confio, mas é porque eu quero aprender também. Não, porque é isso mesmo. Sabe como fica, ó? Vai bater. Aí a gente vai colocar o café solúvel na batedeira. Tá. Pode ser de qualquer marca, extra forte, não tão forte. O açúcar na batedeira. Ela falou pra mim, hoje não tá tudo na batedeira. O açúcar e o chocolate em pó na batedeira. Água já ferveu, mamá? Não, esse aqui era o... Não, não. Mas o leite daqui a pouco vai terminar. Ela está de bolinha. Não, não, tem que ser fervente. Deixa eu ver, vamos esperar ferver. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? A água vai ferver. Ah. A Karen me explicou o seguinte. Quando? Porque, na verdade, a Karen, a minha irmã, explicou pra Carla, minha outra irmã, que me passou de cedo. O meu WhatsApp é da Carla. Então, ela me disse o seguinte. Manda a Mariette comprar um cappuccino lá embaixo, que não der certo a gente troca. Não, fica fria, vai dar certo. Ó, põe todos os secos na batedeira. Olha, ferveu a água, ela levantou fervuda. Ela está fervendo agora. Não, ela está quase bolinha. A gente troca, não fala pra ela que a gente troca aqui, caralho. Mas eu sei o que é. Aí, assim, nós vamos... Deixa eu trocar de mão. Três, quatro chicas de água fervente. Você quer pegar com isso aqui? Não, 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 fica frio. Pode ser qualquer batedeira, não precisa ser essa chique. Né? Qualquer um. Tá. Se tiver essa, melhor, porque essa é boa, não faz barulho, ó. Aí, você liga a batedeira e vai colocando a água fervente. Olha que chique, não faz barulho. E eu achando que a gente ia tacar um sertanejo pra já começar a dançar aqui durante. Essa é de gente rica. E agora é assim, ó. Larga ela. Batendo sozinha. Quanto tempo? Vai. Ó. Por que eu estou falando com essa cara de apreensão aqui no estúdio? Eu não perguntei pra ela. Deixa eu ligar pra ela. Deixa eu ligar. É por isso, né, que tá todo mundo quer de apreensão. Você sabia o que ela não sabia fazer, né? Não, não. Por que eu deixo o leite pra ele não atacar? Deixa eu ligar pra ela, não sei que horas, quanto tempo. Ela me disse o seguinte, deixa batendo até ficar fofinho. Vamos ligar e vamos perguntar pra ela. É que o ponto do fofinho é discutível pra todo mundo. Não, ela me disse que vai ficar quase até metade da tigela, era o que ficava. Deixa eu ligar pra Kari. Espera, ô, Kari, atende. Entende aí. Deixa eu ligar. Não tá ali, tá ficando, tá dando uma engrossada. Responde com toda sinceridade. O celular dá um copinho. Responde. Ih, tá na casa do link. Responde, minha, 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 minha. Vou ligar na casa dela. Ela tá com medo de não dar certo você falar que a culpa foi dela. Ela já fugiu, Kari, ela já caiu fora. Eu vou ligar na casa dela. Ah, não, isso aqui é na empresa. Ela não tá na empresa. Não, ela também precisa matar a menina. Tá ligando pra Kari ou pra Kari? Pra Kari. Pra Kari atende, mulher. Não deixa Kari pagar mico. Não, tá indo, tá indo. Ah, tá chamando. É que meu cunhado trabalha em casa. Sim, já. Alô? Vamos lá, que ele atende a loja. Oi, Kátia, pode falar. Tô vendo o programa. Será que você não vai levar o bebê no pediatra? Busca agora. Faz ponto que ela... Oi, Kátia, pode falar, tô vendo o programa. O que você precisa? De aço? Por que você quer que a gente vai falar com alguém, essa pessoa não atende? A gente só quer saber o tempo, Kari. A gente não vai se colocar no ar. Ah, mais ou menos. Liga pra Kari. A hora que você quiser, vocês ligam. A Kari, a Kari, acho que foi levar o Gustavo no médium. É, Kari. Como foi a Kari que passou pra Kari? O que você fez pra ela no final de semana? Ela tava gravando com você, ela quer te tombar. Não, eu não encontrei com ela. Peraí. Ah, saiu. Agora a Kari atende, peraí. Kari, ela não diga alô. Diga alô, Kátia. Gente, por que a minha família não me atende hoje? Né? Carla, se você atender, ela tem que dizer pra gente quantos feijões tem na nossa dispensa. Oi, Lá. Ó, tem que eu. Você ganhou. 50 reais. Eu tô fazendo o cappuccino lá, que você pegou a receita com a Kari. Você tá assistindo o programa? Oi, Carla. Não tá? Ah, você tá na rua. Então, peraí. Então, peraí. O negócio é o seguinte. Eu pus o café sorriso, o açúcar e eu acrescentei a receita da Kari, uma colher de sopa de chocolate em pó. Fervi a água, juntei tudo na batedeira e tá batendo. Bate quanto tempo? Até ficar mais claro. Mas mais claro quanto? Peraí. Mas você atingiu no chocolate como a minha escola? Ah, ela tá com a Karen. Ah. Tá mais claro, tá mais claro. Põe a Karen. Põe a Karen na linha aí. Põe a Karen na linha. Olha, eu tô desfazida. Ela é mais pretinha. Não tá mais. Oi, Nanda. Tudo bom? Gente, você que não tá entendendo, a Kari, você não sabe quanto tempo você batedeira tem que bater, entendeu? Bate quanto tempo aqui. Então, ela tá confusando as irmãs que passaram a receita do cappuccino. É isso. Até ficar com leite claro. Tá bom. Vou bater. Tipo o quê? Tipo média de bar. Ah, irmão, gente. Tá bom. Lá no meio de escuro. A mamãe perguntou média claro ou média escuro? Mulher, tá correndo isso. Calma, ela encosta muito. Tá. Você que ligou a televisão agora e não tá entendendo, a Kari sabe fazer... Não tá vendo nem 10 minutos. Tá bom. Comidada. Eu vou tirar uma foto e vou te cabutinho. Aí você mostra pra ela e aí você perguntou se tá no pão. Tá? Beijo. Beijo, Karen, Carla. Beijo, Karen, Carla. Beijo. Tira a foto e vou mandar pra ela. Porque assim a Carla já mostra pra Karen que já fez. Primeira vez que eu vejo uma receita de caputinho ser dada via internet e com interatividade. Olha que beleza. Na minha casa a gente faz isso. A gente... Ó, olha essa planta. Vai clareando a receita. Tá bem claro. Vai ficando claro. Vai clareando. Tá bem mais claro. Eu vou mostrar pra vocês de casa. Tá bem cremosa essa massa também. Ó, dá pra ver por aqui, Cracina, como tá clara. Eu vou ficar aqui, mano. Vai dar uma foto que aumenta. É, mas tá indo ainda. Se eu ficar, vai parar. Ó lá, tá clara também. Ah, agora eu vou ficar não. Ó lá. Tá pra ver a foto? Eu acho que tá quase. Ah, tá bonito. Tá, eu achei bem cremosa essa massa. Já deu tempo de você pegar e ir lá mandar comprar. Ó, pra fazer um bolo tá ótimo. Pra um café ninguém... Agora eu vou te falar uma coisa. Vai com a nata e tudo? É, você quase a nata? Não. É nem eu vou tirar, não. Eu tenho... Gente, mas o bolo é desnatado? Por que tem nata? Agora eu vou falar uma coisa. Não é bem assim. Eu acho sempre... Não significa o que você lê. Não. Eu acho sempre bom a gente falar a verdade. Adiantava eu falar que eu faço sempre e depois dá errado? Verdade. É melhor eu contar a verdade. Vou pôr o leite quentinho. Pra depois a gente pôr o caputinho. Vou ficar vindo. Deixa eu ver se ela respondeu, se tá bom. Clareou ainda mais. Clareou mais? Clareou. Ó, a massa fica linda. Ó. Parece nata de bolo, né? Fica bem grosso. Viu? Vou falar uma coisa. Parece um creme. Fica parecendo um creme. É o açúcar do ar. O negócio acabou mesmo. Ó, só lembrando. 50 gramas de café solúvel. Uma colher de sopa de chocolate em pó. Depois, meio quilo de açúcar e 3 quartos de xícara de chá de água fervente. Junta tudo e bate. Sabe que irmã, quando tá com a outra irmã, não dá muita atenção pra quem tá longe. Já não me respondeu, então pra mim já tá bom. Eu posso brincar de criança? Ah, tá bom. Posso brincar de criança? Pode. Deixa eu lamber a espátula, o pote, o restinho. Ó, na minha família é assim. Eu adoro a massa. Ela tá te ligando. Para de falar mal dela. Ah, tá ligando. Ela foi lá na televisão e viu o que você tá falando dela agora. Ah, tá na rua. Oi, Lala. É irmã da Cátia, gente. Pera um pouco. Eu vou pôr no viva voz. Pera aí. Pera aí que ela vai explicar. Pode falar. Eu esqueci. Na batedeira normal... Essa batedeira... Você tá no ar, hein? Não vai falar bobagem. Melhor. Essa que tem batedeira central, são 10 minutos. 10 minutos. Aquela batedeira normal que eu tenho em casa, uma hora batendo. Ah, então, é assim, ó. Nessa batedeira aqui, que tem esse gancho aqui, que essa é mais forte, bate 10 minutos. Naquela normal que é mais fraquinha, uma hora, é isso? Isso aí. Tá bom. Você viu a cor que eu mandei? Tá bom? Posso tirar? Tá bom. Eu acho que tá bom. Tá bom. Eu vou tirar, então. Tá bom. Dá um beijo no Gustavo e na Karen. Beijo. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, bonita. É bom a gente avisar que tá no ar. Vai que fala uma bobagem, né? E é por isso que custa tão caro, porque você fica batendo uma hora, é isso? Ai, desculpa, eu não dei pro celular. Não tem problema, na hora, eu resgato. Passa a língua. Com a língua? É, ela vai pingar na sua blusa. Aqui, ó. Ó. Agora, gostoso. Tá bom. Aqui, o que você faz? Você põe num vidro e leva pra geladeira. Nossa. Vai ficar mais encorpadinho. Podia ser assim, já. Tá bom? Quer ver? Prova, mamã. Aqui, ó. Olha como ele fica cremoso. Fica bom pra caramba. Só que quando a gente leva na geladeira, ele vai ficar bem mais firme. E você deixa o vidro com o cappuccino na geladeira. Na hora que você for servir, ele vai tá mais durinho. Mas, quando você colocar aqui, ó, no leite quente, ele chega a temperatura certinho. Quer ver? Tá bem boa essa massa, viu, Kátia? Nossa, tá boa. Mas como que fica cremoso desse jeito? Não é cremoso. Não botou nada pra engrossar, né? Não tem nada ali. Olha que legal. Vocês gostam mais fortinho ou mais fraquinho? Mais fortinho. Eu gosto mais forte. Eu gosto mais fraquinho. Sabe aqueles que você paga bem caro? Agora. R$25,00 a uma xícara desse tamanho. Então, só que é barato. Agora, fazer o seguinte, ó, você de casa faz o cappuccino? Depois, entra no Facebook do Mulheres e posta a sua foto também pra gente ver. Porque aí a gente pode, até o final do programa, mostrar como vocês fizeram com a pipoca. Verdade. E mandaram um monte de pipoca. E hoje, com certeza, vou ter que fazer isso com a Udete. A semana passada, o pessoal arrasou com as fotos da pipoca. Uma mais bonita que a outra. Eu queria comer todas. Ninguém me deu nenhuma. Só a Kátia que me deu. Eu dei. Eu tô deixando aqui um pouquinho antes de misturar, só pra poder espalhar direitinho. A gente coloca mais ou menos a olho, sabe? Tem muito certo quanto colocar. Depois de quando você dá um gosto. Ah, que chique receber a visita em casa com isso daí, menina. Vamos achar que a gente quer rir. Não, não. É mesmo? Onde é que a gente foi junto com a dona da casa fazer lá na cozinha dela? É. É muito legal. Pra fazer melequeira? Agora, só tem que ficar de olho. Se tiver criança, mas melequeira, né? Se já tudo rosto, tudo da roupa. Ai, claro que eu quero. Um chocolate ficou bom. Lá pra casa, carinha acrescentar o chocolate. Ó, pouquinho mais. Ó, porque ele fica cremoso, quer ver? Agora a gente vai mexendo. Tá muito bom. Ele vai derretendo. Se tiver uma canequinha em casa, acaba sendo melhor, tá? Porque tudo que você usa é normal. O chocolate, o café em pó, tudo normal, né? E tem que ser o açúcar. Vocês falaram o que dá essa cremosidade. É o açúcar. Na minha família, a gente gosta de deixar ele um pouquinho assim com um pedacinho, porque a gente quando toma, vem aquele pedacinho mais grossinho. É gostoso. Então não precisa adoçar, porque já tem aquele meio quilo de açúcar no negócio. É, só misturar o leite. Ó lá. Prova-lhe. Acho que não dá pra fazer então com o adoçante essa receita, né? Substituir aquele açúcar por outra coisa na massa. Sabe por quê? Porque o adoçante, ele não vai ficar assim. Ele não vai dar consistência. Não vai, né? Não, não vai. Na sua família, todo mundo é assim igual você? Come bastante e não engorda? Não, tem umas que eles comem e engordam. A culpa é sua, então. Ela fica fazendo coisa gostosa. Fica frio. Eles não estão assistindo o prontos, falei. Não, não estão. A gente ficou falando. É a doutora do GALO. Eu não gostei pra provar. A senha era, não diga Lô, diga Lô, Cátia. Nenhuma das duas GALO. Mas a Cátia, mesmo que for uma coisa engordaica assim, ela fica 15 quilômetros pra cima, 15 quilômetros pra baixo. Faz o tal do... Gente, olha como tá cremoso. Não fica cremoso? Olha aqui, eu vou pegar aqui. Faz o tal do peixe o Pilatos. Não, é peixe o Pilatos. Olha como é cremoso. Olha lá. Bonitinho. Viu como fica cremosinho? Fica lindo. Olha, eu vou falar pra vocês que eu comi demais no almoço, eu ainda vou conseguir tomar o caputino. O meu caputino eu vou ceder pro Arthur. Ela tá doente, minha gente. Não, não tô. Eu comi muito no almoço. Vamos brindar? Você sempre come muito no almoço. Não, é que eu vou contar uma coisa. Eu, quando faço pra mim, eu faço com... Não, vamos brindar, hein? Eu faço com água porque eu não gosto de leite. Eu pus leite. Eu uso leite. Aí substitui com água também. A água também deve ficar bom, né, Cátia? Eu faço com... Toma aí, Arthurzinho. Vê se você acha que eu tô a provar. A água também deve ficar bom. Ficou bom? Muito bom. Incrível. Fica muito gostoso. Vamos sentar? Não, deixa a gente aqui que a gente pega mais depois. Eu vou deixar... Eu vou pôr no freezer pra gente ver. Pera aí. Você vê como fica. Daqui uns 15 minutos eu tiro. Ó, se você, como eu, não gostar de leite, você põe com água. Eu ponho com água. Fica um café cremoso. Não põe o leite em pó. É pra quem não quer o leite, né? A água, então... É, você só põe a água. Eu tô a provar pra ver como ficou? Regista, registra. Parabéns pra Karen, pra Carla e pra Cátia, né? Ficou bom, você viu? Ficou bom? Muito bom. Então, vamos pegar a bolinha. Eu vou postar no meu Instagram, no arrobafefito, pra vocês verem como ficou a consistência. E baratinho, você viu? Muito gostoso. Quando você gasta 50 gramas de café solúvel, é barato? Sim. Meio quilo de açúcar, que é meia barato. E chegou visita, tá pronto na geladeira. Tá na geladeira, você só... Não esquece de mexer direitinho, porque depois ele vai ficar um pouco mais líquido embaixo. Cátia, eu vou te dar uma sugestão ou outra? Eu abro uma rede de caputinho. Não, você pode pegar esse creminho que você fez, sem misturar com leite. Ai, que gostoso. Fica bom. E jogar em cima de um bolinho de laranja. A gente já fez isso com uma cobertura, fica bom. Porque aí é a forma de você incrementar pra engordar as coisas, é fácil, né?